Uma reunião no auditório do aeroporto Dr. João Silva Filho, em Parnaíba, foi organizada pelo comandante do grupamento tático aéreo policial, Tenente Coronel Gomes. O objetivo foi anunciar que, além de Teresina, os municípios de Parnaíba e Picos irão contar em breve com um serviço de atendimento similar ao serviço do SAMU aéreo. O grupamento aéreo da polícia possui duas aeronaves em Teresina e pretende instalar aqui no aeroporto de Parnaíba um hangar para deixar uma destas aeronaves disponíveis para o SAMU e a Polícia Rodoviária Federal. Esta parceria busca, na verdade, descentralizar o atendimento e aumentar a eficiência do atendimento de urgência e emergência das duas áreas. O projeto deve entrar em ação ainda no final deste ano e já foi bem aceito aqui na reunião pelos profissionais da área. A aeronave chega a gente num momento importante, onde ela vai poder nos atender com mais rapidez e mais agilidade, levando até o local a nossa equipe inicialmente e possivelmente em futuro a gente vai ter a nossa aeronave resgate. O comandante nos conta que no próximo dia 8 a licitação será lançada e com o menor prazo possível, essa modalidade estará atendendo as três regiões do Estado. Inicialmente nós estamos fazendo aqui com o SAMU, dando esse passo para que nós façamos o aeronave que nós dispomos, preparar uma equipe de médico e enfermeiro e levar até o local do acidente. Durante o encontro, os agentes da Polícia Rodoviária Federal e técnicos do SAMU receberam treinamento teórico e prático para se adaptarem ao novo ritmo de serviço que será implantado na região.